Olá, bom dia! Adoro, tá? Adoro essa sofrência, adoro uma sofrência. 10 horas e 56 minutos, estamos começando mais uma edição do nosso programa da comunidade. E eu quero abrir aqui o programa mandando um beijo muito especial para uma pessoa que me atendeu muito gentilmente. Eu não posso ser o lugar porque ele pediu que eu não dissesse, mas eu quero mandar um beijo para o Rodrigues Menezes e para a Maura Menezes. Os dois estão lá do Campos Salles e o Rodrigues trabalha em uma loja lá do Manauara. E eu estava lá, eu sou chata, eu escolho muito, peço isso, peço aquilo, cancelo isso, não quero isso, não sei o quê. E o Rodrigues com um sorriso enorme. Ivan, sabe aquele almoço que a gente foi ter lá na Edneusa, que o rapaz veio contigo e falou assim, tudo pelo seu sorriso? Lembra, Ivan? Pois é, o Rodrigues é do mesmo jeito. O Rodrigues atende a gente com um sorriso enorme, atende a gente bem. Eu estava com meu marido lá comprando umas canetinhas, que eu sou louca por caneta, grafite e tudo. E o Rodrigues com um sorriso enorme, fazendo isso, escolhendo isso, experimentando aquilo. Eu quero mandar um beijo muito grande para o Rodrigues e para a irmã dele, para a Maura, que também assiste o programa. Ele me atendeu na sexta-feira, eu acho, me lembro exatamente o dia, mas pediu que eu mandasse o beijo só hoje, porque só hoje é que ele está de folga em casa. Um grande beijo, Rodrigues. Continue sempre assim, continue atendendo bem os clientes da loja, continue sendo simpático como você é, porque eu adorei e vou voltar sempre por causa de você. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, são 10 horas e 58 minutos. Tem um outro beijo também, muito especial, que eu vou mandar hoje, porque tem uma pessoinha linda, gostosa, fazendo aniversário hoje. Mas eu só vou mandar a foto quando o pessoal aqui do lado, que é aqui do nosso suíte, providenciar a foto dela. Está ok? Providencie, por favor, a foto dela, porque eu tenho que mandar um beijo especial e tem que ser com foto, porque é aniversário. Vem cá comigo, Carlinhos, que hoje tem a importadora 3 Elefantes, aqui no nosso agora premiado super kit, que a Jeane preparou com muito carinho. Nós temos perfume, temos os batons Latica e a 3 Elefantes, que você está conferindo agora as imagens. Olha, aqui tem tudo para presente. Fica lá no centro da cidade. Todo o novo conceito de maquiagem a 3 Elefantes fica na Guilherme Moreira, número 118. Você encontra Vult, você encontra Maybelline, você encontra tudo o que você precisa em maquiagem lá na 3 Elefantes. Além, claro, de outros itens para presentear. Eu mesma adoro a 3 Elefantes. Comprei uma esponjinha de silicone que eu estava louca, fui em vários lugares, não encontrei. Achei lá na 3 Elefantes, que economiza, que super economiza aí a base, né? Você que usa a base e que não gosta da esponja mesmo normal, porque absorve muito produto e estraga às vezes, né? A de silicone você encontra lá na 3 Elefantes. A Jeane sempre vem aqui na terça-feira, vinha hoje, mas acabou tendo um probleminha lá de saúde, uma virose. Está gripada, mas está assistindo a gente em casa. Hoje eu estou com um batom Latica que a Jeane me deu, que é um tom terroso, né? E lindo assim. Dá uma olhada aqui. Olha que lindo esse batom. Obrigada, Jeane. Melhora logo e volta logo. A próxima terça eu quero te ver aqui, viu? Vê se fica logo boa. E hoje a gente tem um kit para você que está aí do outro lado assistindo o programa da comunidade. 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem, tá? Essa é a frase do nosso agora premiado. 3307-3950. Você vai ligar durante todo o programa. E na hora que eu disser alô, você não vai dizer alô. Você vai dizer 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Aqui dentro tem lenço removedor de maquiagem, tem colônia, tem claro, batons, latica. Tem um kit aqui de cosmético natural. Tem maquiagem aqui dentro, esponjinha, batons e tudo para você que está em casa ficar aí mais bonita do que já é. Porque, francamente, eu não acredito em mulher feia. Não tem mulher feia nessa cidade, no mundo inteiro não tem. Tem mulher que não se arruma direito. Que não se organiza. E não precisa de muito dinheiro para fazer isso não, viu? Basta estar com o cabelo lavadinho, estar com a roupa alinhada, mesmo barata, não tem problema nenhum. Então, eu acredito em mulher mal arrumada. Então, nada de ficar mal arrumada, não. Tem que ficar linda, sempre arrumadinha, organizada. Beleza? 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Essa é a frase do nosso agora premiado. E está aqui o super kit. Jeane, um grande beijo para você e melhora logo, tá? Você pode participar do nosso programa 3307-3950. Opa! 3307-3951. 3307-3952. E o nosso WhatsApp também está conectado com você. 991-53-7959. Vamos trazer agora os destaques do programa de hoje. Tudo que a gente preparou para você que está aí do outro lado, a gente já começa com polícia. Policial é baleado ao tentar evitar o sequestro do filho. O crime aconteceu no Parque Xangri-Lá 10. No Parque 10, Xangri-Lá 2. Ele foi tentar evitar ali o sequestro do filho, acabou sendo baleado. Baleou também o criminoso, o homem que estava tentando cometer o crime. E a gente vai trazer esse destaque para você que está aí do outro lado. Vamos trazer também dois homens. São presos, suspeitos de assaltar uma residência e de receptação de furto. Isso no Tarumã, zona oeste da capital. Além deles tentarem roubar, eles também estão sendo acusados de receber o roubo. O pessoal que acha que receber roubo é esperteza, nada disso. Não é nada de esperteza, não. Vamos trazer também. Homem é assassinado na rua Tamandaré, no centro da cidade. Destaque de polícia hoje. Para você que está do outro lado, olha só. Olha aí, gente. Quando a gente vê esse tipo de acontecimento, esse tipo de ocorrência, esses assassinatos assim, a gente não deixa de associar isso ao tráfico de drogas. Infelizmente, essa é a realidade. Tem envolvimento com o tráfico de drogas. A gente vai trazer direitinho aí quais são as primeiras informações que a polícia militar já traz e a polícia civil já traz nessa investigação. A gente também vai trazer para você aí, ainda falando de violência, mais de 1.300 casos de violência contra menores são registrados em Manaus. Eu ia falar crianças, mas os menores são menores de 18 anos, né? Então a gente tem aí várias idades e várias fases menores. E tudo isso no primeiro semestre. O número de violências contra os pequenos aumentou e muito nesse ano e nesse dia em que o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 27 anos. Olha só, gente. 27 anos de ECA, de Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse estatuto que veio para justamente trazer mais amor, trazer mais cuidado com as crianças, trazer mais atenção com as crianças. 27 anos está completando esse ano e o que a gente mostra e o que a gente traz é um aumento no número de casos de violência contra os menores. 11 horas e 3 minutos. Você que tem do outro lado, fica ligado porque o Agora, desta terça-feira, já começou. E a gente abre o programa da comunidade hoje falando sobre essa violência contra os menores. E vocês precisam entender que essa violência, ela não é só aquela violência do menor infrator, não. Nós estamos falando de qualquer violência. Violência contra qualquer menor que esteja na guarda de um adulto. 1.300 casos de violência somente nesses primeiros seis meses do ano de 2017. 1.300 casos. São muitos casos, viu? É muita gente aí agredindo o menor, violentando o menor, trazendo essa tristeza aí toda para o menor. E esse número demonstra um aumento significativo da violência nesse ano de 2017, em relação ao ano de 2016, em relação ao ano passado. Ou seja, aumentou. O número de violência contra os pequenos aumentou. E esse é um ano em que o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 27 anos. Esse estatuto que veio para justamente trazer essa consciência e obrigar as pessoas que não têm isso dentro de si a não agredir os menores. E essa informação que a gente traz para agora, essa reportagem que a gente traz agora, para você que está aí do outro lado, na reportagem do Juscelio Paiva, aqui na tela. Hoje, com 14 anos, essa adolescente lembra bem o motivo pelo qual chegou neste abrigo com mais quatro irmãos pequenos. Eu tive certos problemas na infância com o meu irmão. Isso envolveu a minha família e teve várias discussões. E a gente acabou vindo parar no abrigo. Quando tinha 10 anos, a jovem também foi vítima de violência sexual de alguns familiares. Começou a estudar tarde, só depois que veio morar aqui. Mas o esforço fez ela garantir uma vaga no Colégio da Polícia Militar. Eu pretendo ingressar no Exército e assumir uma área de enfermagem lá. Porque assim, eu tenho esse desejo no meu coração de cuidar das pessoas. Este abrigo cuida de 22 crianças e adolescentes que tiveram a infância interrompida por algum tipo de violência. Então as crianças chegam de forma bastante, problemas psicológicos e sociais e a gente vai trabalhando. Além da violência física, a pior mesmo é a psicológica, que deixa sequela para a vida toda. Porque a maioria dos casos acontece dentro da casa da própria vítima. Mas elas chegam muito debilitadas com a questão psicológica, choram bastante. A gente tenta trabalhar essa situação, que são coisas muito pessoais de cada criança. Um vazio daquilo que era para ser uma infância feliz, mas por causa de uma sequela, acabou marcando uma vida inteira. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, Só nos cinco primeiros meses deste ano, 1.317 crianças e adolescentes foram vítimas de algum tipo de violência aqui na capital. Se for mais a fundo, dados da SSP apontam que uma criança ou adolescente é vítima de violência a cada três horas na capital. Os que mais são registrados são abandono de incapaz, maus tratos, lesão corporal, violência doméstica e os crimes sexuais. Crimes contra a dignidade sexual como um todo, estupro de vulnerável, favorecimento à prostituição. 133 crianças e adolescentes foram vítimas de estupro de vulnerável nos cinco primeiros meses deste ano. Mas o crime de lesão corporal lidera a triste estatística com 328 registros. No início deste mês, uma menina de apenas quatro meses de vida morreu no pronto-socorro Joãozinho. A suspeita da polícia é que ela tenha sido vítima de maus tratos pelo pai dela. Já no mês passado, o corpo de um bebê de aproximadamente dois meses foi encontrado boiando no Igarapé do São Jorge, zona oeste da capital. Então a gente precisa saber se ela está em segurança e se ela vai retornar para o seio do possível agressor ou se ela vai retornar para a condição de vulnerabilidade em que antes ela se encontrava e na hora do registro ela se encontrava. E nesta quinta-feira, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, completa 27 anos. Mas a luta contra a violência de crianças e adolescentes não é só da polícia, de abrigos e de outras instituições protetivas, mas sim de todos nós. É uma tristeza a gente ver isso. E olha, eu já fui a alguns abrigos, como por exemplo o abrigo Coração do Pai, que recebe crianças que foram vítimas de violência. A gente tem um andar de baixo, que é onde as crianças estão brincando, e tem um berçário. Quando a gente sobe e vê, da última vez que eu fui lá no abrigo Coração do Pai foi no ano passado, e vi cinco, sete crianças, todas bebês, que sofreram violência física, foram agredidas. Uma pessoa que bate numa criança é uma pessoa tão covarde, tão covarde, que a gente não sabe nem mensurar a baixeza dessa covardia, mas está com menos na frente, tá? É bem negativa essa baixeza, porque como é que uma pessoa pega um bebê? Um bebê! Como a gente trouxe agora aqui na reportagem do Juscelio Paiva, um bebê de quatro meses morreu depois de ser agredido. Em que sã consciência uma cabeça doentia dessa tem coragem de bater num bebê? De agredir um bebê até a morte? Que cabeça é essa doente? Quais são os pensamentos que polvoam esse cérebro e essa cabeça para chegar a fazer uma coisa dessa com uma criança? E mais, várias outras agressões, várias outras situações que a gente acompanha no dia a dia, que infelizmente, essa é uma das notícias tristes, é uma das coisas tristes que a gente acompanha no jornalismo de todos os dias. Essas barbaridades que a gente precisa enfrentar e que a gente precisa noticiar. Então a gente vê crianças de todas as idades sofrendo agressões não só físicas, psicológicas também. É aquele pai que diz, você não é capaz, você é feio, você é infeliz, você é triste. São palavras que, num jargão popular e no dia a dia, não tem muita força para um adulto. Mas imagina isso numa criança, imagina uma criança crescer ouvindo do pai e da mãe que ela é incompetente, que ela é feia, que ela é uma criança má, isso é violência psicológica. E essa violência psicológica cria um adulto problemático, cria também um adulto doente. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio para dizer o seguinte, todo mundo tem responsabilidade com a criança. Quando a gente vai lá na Justiça do Poder Judiciário, no fórum aqui em Noc Reis, todas as vezes que envolve, que tem alguma coisa envolvendo um menor de idade, uma criança no processo, a primeira coisa que o juiz faz é Ministério Público. O Ministério Público, que é o fiscal da lei, é ele que fiscaliza o cumprimento da legislação e quando você vê que a legislação está sendo cumprida por um, o Ministério Público tem obrigação de reclamar isso para o Poder Judiciário, vai para o Ministério Público. Por quê? Porque tudo que envolve a criança é de responsabilidade da sociedade. O Ministério Público, ele representa a sociedade no Poder Judiciário, em órgãos administrativos também, para fazer valer a lei. Para levar a informação para um juiz de que determinado vulnerável está precisando do Poder Judiciário. E isso, independente da vontade do responsável, independente da vontade do pai, independente da vontade da mãe, independente da vontade da avó, do avô, o que quer que esteja na guarda daquela criança. Então, nós todos precisamos fazer, às vezes, de Ministério Público, quando a gente vê uma criança sendo agredida e violentada. E eu não estou falando só da violência sexual, estou falando da violência psicológica, da violência física. Nós todos temos essa obrigação. Aquela criança é indefesa. E às vezes o maior algoz daquela criança é o parente mais próximo. É o irmão, é a irmã, é o pai que não está tentando que o irmão mais velho está agredindo a criança que é menor. Que o irmão, que mesmo que tenha uma idade maior, mesmo que seja também vulnerável, está trazendo violência para aquela criança. E o pai, a mãe, tem que ter responsabilidade na hora de fiscalizar as coisas dentro de casa. Eles precisam trazer para aquela criança um conforto psicológico, um conforto moral. Nós não estamos falando de conforto, de luxos materiais. Nós estamos falando da segurança que aquela criança tem que ter para saber que, no futuro, ela vai ser capaz de resolver seus problemas, ela vai ser capaz de lidar com as outras pessoas, ela vai ser capaz de lidar com as dificuldades que a vida vai trazer para ela, com resiliência, com a crença de que ela vai sair daquilo e que ela vai resolver os problemas dela. Os pais têm a obrigação não só de botar comida na mesa, mas de criar pessoas que possam ser adultos seguros, adultos que consigam resolver seus próprios problemas, adultos que sejam positivos, adultos que consigam enfrentar as dificuldades com bom humor, porque não tem para onde correr. Ou você enfrenta a sua dificuldade com bom humor, ou você não vai viver bem nesse mundo. Porque todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. A diferença de uma pessoa que tem problema para a outra é a forma como cada um vê o seu problema. E o adulto, ele tem essa obrigação. Se ele não puder fazer isso sozinho, procure uma ajuda psicológica. O Estado, o município fornece essa ajuda. É a obrigação do Estado e do município fornecer essa ajuda. O pai precisa buscar, junto à escola, junto à humanidade de saúde, a ajuda psicológica que ele tem que ter na vida dele para poder educar aquela criança. E se você acha que você não vai ter condições de educar ninguém, porque você não tem tempo, porque você tem uma vida desorganizada, o suficiente para a pessoa que não tenha filho, faça um controle de natalidade. Não coloque não o filho no mundo. Faça essa escolha. Escolha não colocar o filho no mundo. Tome anticoncepcional, use camisinha, use preservativo, use diafragma, tome injeção, faça qualquer negócio da sua vida. Mas não ponha uma criança no mundo para que ela sofra. Não ponha uma criança no mundo para ela ser agredida pelos namorados que você vai arrumar aí no futuro. Eu estou falando isso para aquela mulher que não tem a firmeza da vida dela de escolher o namorado ou o marido que não vá trazer sofrimento nem para ela e nem para o filho. E você que é pai também, que está com a criança pequena em casa, não escolha uma mulher agressiva, uma mulher que você sabe que vai agredir a sua criança, o seu filho. Quando você tem filho, você tem que fazer, você tem que abrir mão de muita coisa. Tem que abrir mão de muita coisa. E aí quando a gente conversa aqui sobre determinadas escolhas de pessoas que resolveram não ter filhos, como eu, por exemplo, eu sempre digo, eu não quero ter filhos porque eu não sou uma pessoa egoísta. porque às vezes a pessoa diz assim, ah, eu vou ter filho porque eu tenho que ter filho, porque a sociedade toda determina que tem que ter filho, eu vou ter filho. E não quer abrir mão da sua vida para poder cuidar daquela criança. Isso é egoísmo. Isso é que é egoísta. É você botar um filho no mundo e não abrir mão dos sacrifícios que todo pai, toda mãe tem que fazer para poder criar os seus filhos e não quer abrir mão para poder não deixar de viver, supostamente. Porque eu penso que ter filho é uma vida maravilhosa. É você viver a vida inteira com uma pessoa que vai estar ali do seu lado se você criou bem, se você educou bem. Porque não adianta também você botar um filho no mundo e esperar que ele te atenda na velhice, quando ele era novo você não atendeu. Acontece muito com pais que tem vários filhos fora do casamento e aí não consegue dar atenção para nenhum, não cria nenhum e no final da vida vai para onde? No asilo, abandonado, sem cuidados, porque não cuidou, não tratou, não deu atenção para os filhos e aí acontece o quê? Ninguém criou amor, ninguém atentou para a vida dele porque ele mesmo não soube dividir o amor e tratar os filhos com amor e com carinho. Então, o que minha mãe sempre diz e vou repetir aqui, o que não presta é dar conta de todo mundo. Mas não é para você meter o B dele e fazer fofoca na casa da família, não. O que não presta é dar conta de todo mundo quando a gente fala de criança e quando a gente fala de idoso. Todo mundo tem responsabilidade de cuidar do idoso e todo mundo tem responsabilidade de cuidar da criança. 11h16, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado. A gente tem muita notícia hoje ainda no programa. Cabeça freada. Ricardinho, põe aí uma música. Põe uma música aí porque tem música. Hoje é terça, hoje não é sexta. Mas tem música hoje aqui no nosso programa da comunidade. Chegou! Já está começando. Pode vir, não senta não, amor. Levanta dentro, tá? É, já é a hora. Gleiton, tudo bom, Gleiton? Tudo bom, amigo. Como é que está aí? Vai ter Arraial Pé-de-Terra onde? Rapaz, vai só lá no Moai, né? A maior casa de Pé-de-Terra. Vamos organizar aqui, afastar mais um pouquinho isso. Eita, deixa a tela no meio. Vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho. Pois é, gente. Vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho. Aí, isso, agora eu volto. Pronto. A gente falando aqui de coisa boa e ouvindo você dar aquele conselho ali, a concepção da gente é bem igual, né? Acho que filho é uma coisa importantíssima. É importante demais, né? É a única coisa que Deus vai cobrar a gente nos últimos dias. Ele vai olhar pra você e vai dizer, cadê a herança que eu te dei na Terra? E filho é uma coisa muito séria. Eu tenho dois e sei o que é isso. Apesar de não viver com as mães dele, mas vivem na minha casa. São tratados como príncipes. Um carinho, né? Tem que ser. Tem que ser desse jeito. Filho é herança na vida da gente. Mas, falando de coisa... Falar de filho é coisa ótima. Eu encho os olhos. Isso. Mas vamos falar de coisa boa também, que hoje o pé de céu não é? Meu amigo Neto já tá ali, né? E eu tava até brincando com ele. Diz assim, a gente acostumado... O forró deu uma mudada muito grande, né? Não sei nem se é forró, mas... Deixa eu só lançar rapidinho a promoção. O pessoal tem que aproveitar agora, que a gente tá aqui conversando, pra você fazer aquela selfie e mandar pro nosso WhatsApp. E nós temos dois pares de ingressos pra hoje. É pra hoje o show, né? Pra hoje lá no Moai. E você vai fazer a foto agora, tá? Se liga aí, que enquanto a gente conversa aí. Conta aí. Qual foi a modificação do copo? Pois é. Rapaz, muito, né? Assim, o forró hoje, ele deu uma mudada, assim, fora do normal. Antigamente a gente tocava um forró muito com os adumbas, triângulos. No Moai, hoje, basicamente é isso. A gente vai fazer aquela linhagem que a gente cantava antigamente, né? Morena, linda, onde é que tu tá? Onde é que tu tá? O forró mesmo. O forró mesmo. Hoje, basicamente, é muita essa linha do repique que não existia no forró. Bem, existe gente pra todos os gostos, né? Eu faço essa linha moderna. De que horas até que horas? Ah, eu acho que a festa lá vai começar umas 22 horas, por aí. Mas eu acho que eu vou estar com os meninos lá da gangue, lá mais ou menos... Mais ou menos o quê, né? Tô meia-noite por aí, né? Meia-noite vou estar por lá. Mas limpando os ouvidos. Eu tava até brincando com o Netão. Ganhando cachê pra limpar os ouvidos, rapaz. Isso é que é bom, né? Isso é que é bom. E olha, gente... Quando você diz que me quer... Essa coisa antiga que a gente fazia, que era muito bom. E eu adoro o forró pé de serra. Meu marido é pernambucano. Ih, então pronto. E meu marido gosta de festa junina. Fiste lá em Pernambuco, lá em Recife. Toquei muita coisa no Pernambuco esse ano também. Fiz ali, Caruaru. Caruaru, que é uma das melhores festas juninas que tem lá. Fiz, vou fazer agora, Belo Jardim. A gente toca muito no Pernambuco ali. Eu acho que falando isso, você deve estar assistindo ele e disse, Meu Deus, só vai do Pernambuco. Aquele clima frio da noite. E aquele ventinho, né? Aquele calorzinho com vento. E a gente nem sua. O calor assim um pouquinho à tarde, mas o ventinho mais assim à noite, o frio. Tem canto que já é mais frio, né? Então, assim, é muito bom, né? Assim, o nosso Nordeste é excelente. Então, assim, eu quero, eu vou tomar assim muito o teu tempo. Eu quero lembrar pra galera que hoje a gente vai limpar os ouvidos e curtir muito, 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 muito forró das antigas, certo? Pra você que gosta de ouvir aquela música boa, aquela coisa assim de vamos limpar os ouvidos hoje. Vou curtir aquele forró que eu sempre gostei de curtir. Então, é hoje no Pé de Céu de Morra e vai ser muito bom. Muito show! Você que daí tá aí do outro lado e quer obter informações, liga pro telefone que você tá vendo aí na tela 991544664. O Instagram do Cleitson também tá aí, arroba Cleitson, underline, gavião. Fica ligado, a gente vai, manda a foto pra ganhar os dois pares de ingresso que você tem que vir buscar hoje, porque é hoje o show, tá? Manda logo a foto pra cá. E a gente vai pro rápido intervalo e volta já já ao som de Cleitson, gavião. Fica ligado! Fica ligado!